A maca peruana já tem uma outra pegada também. O que que acontece? Isso aí já sabe-se também com alguns estudos científicos menores, mas isso já foi esclarecido, que ela tem esse potencial de estimular novos receptores de estrogênio. Então a gente tá fazendo o que no tratamento? Bloqueando os receptores. Ou bloqueando de verdade o receptor, ou reduzindo muito esse hormônio a ponto de que ele não chegue lá no receptor pra se ligar. Então a gente tá fazendo um bloqueio hormonal. Agora aí a maca peruana tá indo no sentido contrário. Enquanto eu tô bloqueando o receptor, a maca peruana tá estimulando novos receptores a aparecerem nas células. E é uma contraindicação clara hoje, em tudo que a gente tem de científico publicado sobre ela, que pessoas com câncer sensíveis ao hormônio, e não é só mulher, tá? Homem com câncer de próstata também. Mulher com câncer de ovário. Então não usar a maca peruana. Ai Carol, acabei o tratamento. Eu posso usar? Ouvi dizer que é bom pra libido. Minha libido tá no pé. Não deve usar. Porque eu não quero estimular receptores hormonais em células, que eu não sei que células são essas que podem aparecer aí depois de 5 ou 10 anos. A gente espera que seguindo o tratamento direitinho, as chances de reduzir, de recidiva dessa doença, realmente ela cai muito. Mas, usando uma substância que tá dando um empurrãozinho, a gente não sabe o que pode aparecer mais lá na frente. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.